Mas antes, fizemos uma parada estratégica num balneário que fica na estrada. Encontrei o Dermerson, que é geógrafo e já rodou muita coisa aqui pelo Acre. Como a gente é de Rio Branco e essa região aqui é apenas duas horas e pouco de Rio Branco, a gente procura porque tem várias opções em três municípios, tanto como Chapuri, Brasileia, Assis Brasil e Pitaciolândia. Aqui em Brasileia e Pitaciolândia tem a opção porque é muito próxima da Bolívia. Apenas o Rio Acre nos separa. Então a gente tem tantas opções noturnas de passeios, de festas, de culinária, como durante os dias com esse banho aqui, que é o Jarinal, aqui em Brasileia, que é uma água deliciosa, geladíssima, cura a ressaca depois do dia anterior das festas. Pois é, diz que a água é gelada, só que não tem nem explicação. A gente chama de água de geladeira, porque parece que saiu do congelador e caiu aqui. Ai meu Deus do céu, hoje vai estar até bom então, né? Porque hoje está realmente um calor e um sol, mas então aqui no Balneário você sempre vem também? Sempre vem, porque tem almoço, tem uma cerveja gelada. A gente tem aqui uma interação com nossos irmãos bolivianos, que sempre procuram aqui, que lá não tem tanta opção de banhos, mas o Compensação tem o turismo de compra, tem o turismo... A culinária é diferente também, né? A culinária é diferente, várias coisas diferentes. Bom, resta agora experimentar essa água que todo mundo diz que é gelada pra caramba. Bora lá! Sim, na verdade é congelada mesmo. Ótima pra refrescar e seguir viagem. Tchau, tchau.